A China não quer saber mais de homens desconstruídos e feminizados. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Meu amigo, semana passada eu fiz um vídeo a respeito dessa história de Big Brother, do Fiuk lá pedindo desculpa por ser homem e tal, cinza e blá blá blá. Enfim, nem quero voltar nesse assunto, mas cara, ultimamente a gente sabe que o homem, a masculinidade tá aí sofrendo um claro ataque. Só que brother, essa história de homem pedir desculpa por ser homem e tal, essa coisa de lacração e blá blá blá, isso tá enchendo tanto o saco que assim, a galera não tá mais aguentando e por isso que semana passada, aí a coisa de duas semanas atrás apareceu tanta polêmica assim em torno dessa questão, do camarada chorando, tá todo mundo chorando à toa naquele programa aparentemente. E eis que no meio dessa confusão, meu amigo, surge uma notícia na China dizendo que o governo vai intervir na educação para fazer com que os jovens chineses sejam mais másculos, sejam mais masculinos. Então antes de aprofundar nesse vídeo, aproveita pra deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sora nessa parada então, meu amigo. Tem um tempo já que a gente ouve falar sobre essa história aí da desconstrução do homem, do homem se tornar mais feminino. E assim, a coisa tá chegando a um limite absurdo, tanto que algumas das pessoas que são aí dessa história de lacração e tal, já tão ficando de saco cheio de ver os camaradas chorando a troco de nada, pedindo desculpa por ser homem. E como eu te falei, né, eu fiz aí esse vídeo falando dessa história do Fiuk. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aí pra você assistir mais tarde. Mas continua aqui comigo. Então essa que é a parada. Hoje é uma moda, né, ser um camarada desconstruído e tal, isso é uma coisa meio descolada. Eu acredito até que muitos homens se utilizem dessa estratégia, digamos, dessa ideologia até pra se aproximar de uma mulherada com segundas intenções aí. Eu acho que você até deve conhecer uns camaradas que pagam de desconstruidão só pra conseguir se aproximar mais de algumas mulheres aí. Mas o que acontece, brother, é que até aqui no Brasil, eu vejo até algumas amigas minhas, mulheres, reclamando que, brother, não tem mais homem, tá ligado? Os poucos camaradas que têm ponta firme ou já estão namorando, estão casados, já tá tudo enrolado. Mas enfim, esse homem mais tradicional, ele claramente está em falta no mercado aqui no Brasil. Agora, que surpresa, né, que em outro lugar a história é completamente diferente. Ao invés de haver essa pressão pro homem se tornar mais feminizado, mais desconstruído, o governo chinês vai entrar com uma proposta agora na educação, né, pra que o homem não seja mais, desde ser essa versão de homem feminizado, e seja um homem mais másculo. Então vamos acompanhar a matéria aqui comigo agora. China promove iniciativas educacionais contra a feminização de jovens do sexo masculino. Proposta anunciada pelo Ministério da Educação Chinês, sugerindo, sugerindo, né, cultivar masculinidade dos alunos provocou críticas nas redes sociais. Aí tá os camaradas ali, né. Agora, meu amigo, imagina, imagine você, se essa notícia tivesse aparecido aqui no Brasil, o estardalhaço que não ia acontecer, meu irmão, se o governo brasileiro decide colocar aí, tomar iniciativas na educação contra essa feminização de jovens aqui no Brasil. Imagina a gritaria, o escândalo, o ataque de pelanca coletivo que ia rolar. Mas, enfim, a esperança não morreu ainda, né. Vamos lá. Uma mensagem do Ministério da Educação da China, sugerindo que jovens do país estão se tornando femininos, resultou em fortes críticas por parte de ativistas e usuários de redes sociais. Então, enfim, é óbvio que nesse momento no mundo, dependendo do tipo de cultura que tiver se instaurado no país, é óbvio que vai haver aí uma forte pressão de coletivismos, de alguns grupos ativistas para querer manter essa tendência atual dos camaradas serem desconstruídos e serem mais feminizados. Mas vamos lá. A pasta anunciou na semana passada a chamada proposta para prevenir feminização de adolescentes do sexo masculino, que apelava às escolas para que reformulem as aulas de educação física e invisto na contratação de professores conforme a BBC. Então, assim, definitivamente, cara, isso é uma coisa até que eu sei para a minha vida, uma coisa que eu lembro bastante da minha infância. Definitivamente, um incentivo à prática de esporte ajuda o homem a desenvolver a masculinidade dele de uma forma sadia. porque, tendo qualquer prática esportiva, você vai estar em contato com outros meninos ali, o jovem, né, ele vai estar em contato com outros meninos. E, assim, eu sei que algumas pessoas acham que competição, que contato físico, aquele tropicão, aquela raladinha no joelho, pode achar que isso é um absurdo, mas isso ajuda muito o homem a aprender a lidar com a agressividade de uma forma saudável, porque ele vai aprender, o professor, inclusive, vai dar esporro se ele bater no amiguinho no meio de uma prática esportiva. Então, assim, definitivamente, a prática esportiva, ela agrega muito ao homem, ela ensina muito ao homem, principalmente, a lidar com a agressividade, com esse instinto de competição de forma positiva, de forma produtiva, sem se tornar um camarada que oprime, que abusa dessa agressividade inerente masculina. E, claro, né, em relação à contratação de professores, cara, enfim, você deve ter passado por isso na sua infância, a não ser que você tenha estudado em um colégio especial. Mas, quando eu era moleque, brother, quase todas as professoras eram mulheres. Pelo que eu me lembro, assim, quando eu era bem, bem, bem moleque, eu acho que o único professor, de fato, que eu tinha, era o professor de educação física, que, inclusive, era um camarada com quem eu me identificava muito. Eu tive um professor de educação física em Niterói, quando eu era moleque, ainda no Matosinho, quando eu tava no Fralda Suja, eu já tinha aula de educação física com o professor Valber. Quando eu fui pro Marília Matoso, continuei tendo aula de educação física com o professor Valber. E, velho, com certeza, ele foi um camarada, assim, que me ajudou, de certa forma, a aprender a lidar com a masculinidade, aprender a lidar com essa questão da competição, com a agressividade. Valber, meu irmão, um abraço pra você. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui embaixo, pra baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida, que não é palmolão e desconstruído. Dando sequência aqui agora, o texto aconselhava a preferência por ex-atletas e pessoas com experiências esportivas e pregava o desenvolvimento vigoroso de esportes como o futebol, a fim de cultivar a masculinidade dos alunos. Durante um tempo, o governo chinês já havia demonstrado preocupação com o fato de que modelos masculinos do país não são mais figuras atléticas fortes. Então, essa é aquela parada que eu sempre falo pra vocês, cara. A melhor forma de liderar é pelo exemplo. Então, eu sou um camarada que, quando eu era moleque, eu cresci, assim, de repente, pra algumas pessoas isso pode até ser zoeira, mas eu cresci com fortes figuras, assim, pelo menos no meu imaginário. Eu via muito filme de ação com Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Então, assim, pra algumas pessoas isso pode ser besteira, mas isso, de certa forma, ajuda o homem a entrar em contato com a energia masculina dele de uma forma positiva. Você tendo, assim, bons exemplos de homem a seguir, seja um atleta, por exemplo, aqui a gente teve o Ayrton Senna, né, que foi um camarada, assim, de uma excelência absurda. Então, você tendo modelos de homem a seguir, isso ajuda muito no seu desenvolvimento como homem. Entusiasta do esporte, o presidente Xi Jinping afirmara em outra ocasião que nutria a pretensão de o país se tornar uma superpotência do futebol, até 2050. Os clubes chineses vêm investindo milhões na contratação de grandes estrelas do futebol mundial, atraindo, inclusive, brasileiros em razão dos salários estratosféricos. Então, definitivamente, cara, o homem, principalmente a criança, né, nessa idade, assim, de formação, é muito importante que o menino, né, tenha exemplos de homem que ele possa seguir. Mesmo assim que dentro de casa, de repente, ele não tenha um convívio, assim, forte com o pai, né, não tenha essa figura masculina presente, o jovem tendo ídolos a seguir, isso ajuda muito também no desenvolvimento da masculinidade de uma forma sadia. Continuando, ainda longe de figurar entre os melhores do futebol, a China tem se empenhado em promover novos modelos para jovens chineses. Em maio do ano passado, um delegado do principal órgão consultivo do país afirmou que muitos adolescentes do sexo masculino se tornaram fracos, tímidos e humilhantes. Cara, eu consigo entender totalmente isso, assim. Realmente, se o homem, se conforme o tempo passa, as gerações, né, de jovens vão cada vez perdendo mais contato com a masculinidade, com essa masculinidade positiva, saudável, é óbvio que os camaradas vão ficar cada vez mais palmolão, cara. Não é à toa que, pelo menos na minha geração, já tinha muito camarada palmolão aí. Imagino como que deve estar essa garotada aqui agora. Mas, enfim, Si Zefu atribuiu ao ambiente doméstico com boa parte dos meninos chineses, sendo criados por suas mães e avós e a crescente influência de celebridades à feminização, que colocaria inevitavelmente em risco a sobrevivência e o desenvolvimento da nação chinesa. Então, assim, eu, pelo menos, sou um camarada que fui criado pela minha avó. Inclusive, um beijo pra você, minha avó Rosi. Enfim, eu sou um camarada que foi criado pela avó. Meus pais se divorciaram quando eu tinha menos de um ano. E, definitivamente, esse não é o melhor... Eu não tô dizendo que uma avó ou uma mãe não sejam capazes de criar um jovem, de criar um homem, de ajudar um menino a se transformar um homem. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte, não é o cenário ideal que uma mulher, seja uma mãe ou uma avó, crie sozinha um homem. É necessária pra formação do homem que ele tenha contato, sim, com uma figura masculina. E com relação a essa influência, né, de celebridades que promovem a feminização, brother, o Fiuk e algumas outras figuras aí são um exemplo claro disso. Então, brother, e olha só como que o governo chinês coloca essa questão aí. Que isso está colocando, inevitavelmente, em risco, a sobrevivência e o desenvolvimento da nação chinesa. Então, é aquilo que eu falo com vocês, cara. Eu acredito que se o camarada quer ser mais desconstruidão e tal, brother, não tem problema, mas pra mim a questão é a seguinte, por que essa caça às bruxas, ao homem, que gosta de prezar por valores mais tradicionais da masculinidade, esses homens, eles são extremamente necessários pro desenvolvimento dos países. Continuando, desde então, há sugestões para que as escolas revejam seu formato de ensino, inclusive com a divulgação de anúncios sexistas. Na rede social chinesa Weibo, é assim que fala isso, usuários repudiaram o cunho preconceituoso e lembraram a desigualdade na proporção entre homens e mulheres no país. Bom, eu realmente não sei, assim, não vi esse tipo de divulgação aí, não saberia julgar se é sexista ou não, porque aí eu já acho que pode entrar um pouco de viés aí, dessa plataforma, dessa mídia, onde eu estou vendo a notícia, mas enfim, com certeza, cara, está rolando muito pushback lá, está rolando muita oposição a essa iniciativa do governo chinês de não querer mais promover essa feminização dos jovens por lá. Mas vamos lá, nem todos, porém, receberam o anúncio de forma negativa e culparam celebridades masculinas chinesas denominadas carnes frescas, em referência aos jovens bem tratados e com características delicadas, como estrelas do gênero musical K-pop. Brother, eu realmente não entendo, assim, nada de K-pop, quem sou eu para criticar, eu não faço a menor, assim, eu sei mais ou menos o que é, mas enfim, nem tenho aqui meu lugar para falar sobre isso, porque eu não entendo nada de K-pop. A interpretação é de que o sucesso deles influi no comportamento de adolescentes que estão deixando de vislumbrar carreiras como soldados, policiais e bombeiros. Então, bom, pelo que eu entendi aqui, é exatamente aquilo que eu falei. Eu acredito sim que deve haver espaço para esses homens mais feminizados, mais desconstruídos, esses camaradas têm sim que ter o lugar deles. Agora, esses homens que gostam de ser homens mais másculos, mais viris, homens que levam como prioridade valores tradicionais da masculinidade, eles são muito necessários em vários setores da sociedade e sem esse tipo de homem, definitivamente, a nossa sociedade entraria em um total colapso. Bom, quem dera, meu amigo, que se aqui no Brasil houvesse uma iniciativa parecida aí com essa, um pouco parecida com essa, de promover, de não querer promover mais essa feminização dos jovens aqui, ou seja, de ajudar os homens a desenvolverem a masculinidade deles de forma mais positiva, levando em conta aí os valores tradicionais da masculinidade, mas óbvio, sem se tornarem completos babacas, opressores aí, etc. E agora, se você quer ter uma atitude mais masculina, meu amigo, você precisa baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar um homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você gostou dessa notícia, você achou legal, deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.